Música Bom dia Juliano Couto, um ótimo dia pra você que já está acordado acompanhando aqui as notícias da nossa TV em Tempo Um ótimo dia pra você que está ligado esperando a criançada se ajeitar pra levar todo mundo pra escola Fica com a gente que a gente vai trazer muita informação pra você A gente e a May Chapiama, né Juliana? Vamos dar bom dia pra ela? Vamos dar bom dia pra May? Bora assatar apostas aqui Oi May, bom dia Bom dia May Bom dia Márcia, bom dia Juliano, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas notícias Dessa quinta-feira eu já estou nas ruas de Manaus posicionada pra daqui a pouquinho trazer todas as ocorrências policiais Então você telespectador não sai daí, fica ligadinho porque tem muita coisa boa Eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada May Chapiama Quando ela diz que tem muita coisa boa, tem muita coisa boa hoje, tem muita informação, tem muita notícia Porque normalmente a May Chapiama traz notícias de polícia e você que está do outro lado fica ligado que a gente vai trazer muitas informações pra você Vamos aos destaques de hoje, né? Vamos lá, vamos lá Olha só, quadrilha especializada em roubo de cargas de empresas do polo industrial de Manaus foi desarticulada durante uma operação da polícia civil É, e você vai ver também que homem foi agredido por populares após se passar por passageiro deficiente, ele tentou anunciar um assalto E ainda uma terceira CPI dos combustíveis deu os primeiros passos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas É isso mesmo, e o número de brasileiros que utilizam a internet cresceu nos últimos anos Isso aí aumenta também os perigos que o mundo virtual pode trazer à vida das pessoas A gente traz também no programa de hoje que a gente já está há três semanas da semana da Sexta-feira Santa E o pescado já está com preço alto E a valorização do artesanato pelos artistas amazonenses Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, aqui no 6 Horas Notícias, que já começou Uma quadrilha especializada em roubo de cargas de empresas do polo industrial de Manaus foi desarticulada durante uma operação da polícia civil Mais de 60 pessoas foram presas O Pilar 5 foi deflagrado por volta de 5h30 da manhã em todas as zonas de Manaus Aproximadamente 800 policiais entre militares e civis participaram da ação, além de agentes do departamento estadual de trânsito Durante a operação Pilar, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em roubos de cargas de empresas do polo industrial de Manaus Além de prender um traficante que fazia lavagem de dinheiro do tráfico de drogas Com isso, foram 79 mil reais em espécie que foram apreendidos As grandes prisões que você agora enfatizou, as apreensões e o trabalho que nós estamos desenvolvendo integrado A integração de um sistema que visa melhorar a segurança, dar uma melhor qualidade de segurança para a população E estamos nas ruas, o importante é a polícia na rua Os presos que integram a quadrilha foram identificados como Leonardo Andrade, Tiago de Souza Neves e Leonardo da Silva Com o trio, foram recuperados 40 relógios que haviam sido roubados pelo bando Além disso, pulseiras, celulares, moedas, munições e dinheiro foram apreendidos em outras zonas da cidade Ao todo, 61 pessoas foram presas por crimes como falsidade ideológica, lesão corporal e venda ilegal de anabolizantes Entre elas, muitas mulheres Foram 63 prisões, sendo dessas 36 em flagrante delito, 28 por tráfico de drogas Já o departamento de trânsito apreendeu 6 carros, 55 motos, além de 47 certificados de registro e licenciamento de veículos Todos os presos foram encaminhados para presídios da capital Agora, presta atenção nessa história que eu vou trazer para você Dois jovens foram detidos suspeitos de manter um motorista de aplicativo refém durante um assalto na zona norte da capital Um dos criminosos, um adolescente, tinha acabado de ser atendido numa unidade hospitalar Foi de lá que ele pediu que um jovem solicitasse a corrida para ele Ele estava doente, foi atendido na unidade hospitalar Mas teve saúde suficiente para chamar o Uber com a intenção de roubá-lo Vamos ver O raio-x na mesa da delegacia é deste adolescente de 17 anos Ele e outros dois comparsas assaltaram um motorista de aplicativo na noite desta quarta-feira Na zona norte de Manaus O que era para ser uma viagem tranquila até o Santa Etelvina se tornou momento de terror Ao chegar lá eles tiraram a arma caseira debaixo da camisa E anunciaram o assalto, pediram para eu sair do carro E iam dar o tiro na minha cabeça Um dos suspeitos, um adolescente, estava recebendo atendimento no hospital Platão Araújo E foi lá que eles pediram que uma jovem solicitasse a corrida pelo aplicativo No decorrer da viagem eles anunciaram o assalto E jogaram a vítima no que seria o destino Só que de lá eles desviaram o caminho até a comunidade América do Sul Também na zona norte de Manaus Fizemos o cerco ali pela comunidade América do Sul Onde foi a proximidade onde ele foi abandonado Conseguimos encontrar o veículo Eles já tinham abandonado o veículo A população falou que eles entraram em uma área de mata Entramos na área de mata e conseguimos capturar dois dos três que tinham efetuado o roubo O maior foi identificado como Fabrício Moraes da Silva, de 24 anos Com a dupla, a polícia apreendeu uma arma caseira calibre 12 Uma faca de cozinha, o celular e o carro roubados da vítima Os suspeitos foram apresentados nessa delegacia que fica na Cidade Nova Eles vão responder por roubo majorado, porte legal de arma de fogo e corrupção de menor No caso do adulto Os policiais tentam localizar o terceiro envolvido no assalto Eu não sei nem o que dizer Vou fazer um comentário, eu pedi inclusive para conversar com o Juliano nesse momento sobre esse assunto Porque um dos grandes pleitos dos aplicativos, dos motoristas de aplicativos É justamente fazer com que o serviço seja regularizado aqui no município Inclusive já foi motivo de protestos, de manifestações, tudo isso E uma das requisições deles é que justamente quem faça o pedido da corrida Seja efetivamente quem vai pegar a corrida Isso acontece muito, infelizmente a gente vê pessoas que são mal intencionadas Pessoas que assaltam, porque o aplicativo tem uma grande vantagem Tanto o motorista quanto o passageiro são avaliados Então quando você faz o seu cadastro lá pela Uber, pela 99 Pop Todos esses aplicativos que existem por aí Você também é avaliado Então você tem que ter todo um histórico de corridas Para poder o motorista ter confiança de pegar aquele passageiro De pegar determinado passageiro Você viu na reportagem quem pediu a corrida para o jovem Para o menor infrator e para o adulto Foi uma jovem, uma mulher, que estava ali pelo hospital Saiu, se sentiu compadecida por causa da situação do adolescente Devia ser cadastrada ali no aplicativo Com toda certeza ela devia ter o aplicativo no celular dela E acabou solicitando a corrida Então é muito importante realmente que o serviço de Uber, de 99 Pop De motoristas que dirigem pelo aplicativo Seja regulamentado no estado E principalmente que esse critério seja muito bem determinado e cobrado Ou seja, só pode entrar no carro quem efetivamente pediu a corrida Porque assim garante a segurança Tanto para o motorista quanto para o passageiro Porque o passageiro também olha lá Eu tive que vir de Uber no fim de semana que eu estava afastada para fazer o curso Eu fui de Uber para o curso E o meu marido ia comigo até um ponto para eu pegar o carro E a gente olhava lá quantas corridas a pessoa tem Quantas estrelinhas a pessoa tem Vê se tem algum elogio Tem todo o histórico do motorista E isso é positivo, gente Isso é muito positivo Porque aí ele me colocava no carro Olhava, bom dia, viu? Olhava a cara do cabra, né? Para poder eu me dirigir ao meu destino Então é muito importante que a gente traga essa responsabilidade Para os passageiros e para os motoristas O aplicativo é positivo Nesse aspecto de se trazer essa avaliação Tanto do passageiro quanto do condutor do carro Olha o que é interessante nessa reportagem aí Que inclusive até a radiografia dele foi parar na delegacia Porque como você bem pontuou antes de chamar a reportagem aí Estava doente, foi atendido Recebeu o atendimento que deveria receber E ainda teve saúde suficiente para tentar assaltar A que ponto, a que audácia a gente chega, né? Vou dizer uma coisa para você aqui Não sei a condição desse jovem Com toda certeza ali É óbvio que é muito complicado dizer de certeza Mas é um comportamento característico de usuário de drogas Porque ninguém em sã consciência que não é usuário de drogas Vai sair de um hospital e vai roubar ninguém Porque os membros de facções criminosas Que de repente não são usuários de drogas Eles estão cometendo os crimes pela facção Estão lá intermediando os tráficos de drogas As drogas que estão vindo da Colômbia Que estão ali no eixo, né? Daqui dos nossos rios Isso é uma conduta padrão Ele saiu do hospital e está naquela fissura Naquela loucura de comprar a droga E aí acaba fazendo uma loucura Que, infelizmente, a vontade de usar o entorpecente É maior do que qualquer patologia Agora, se você acha, Márcia Que foi a audácia desse aí Sair do hospital e ainda tentar um assalto Vou já te contar uma outra história agora Me conta, Juliano Que é pior que essa daí Olha só Um homem foi agredido por populares Após se passar por passageiro deficiente Ele ainda anunciou o assalto Só que esse assalto aí não deu certo O micro-ônibus é esse daqui Da linha 844 Que vai do Nova Cidade Até o centro da capital E ele estava retornando Quando, na Djalma Batista Em frente a uma agência bancária Entrou um homem estranho Que, aparentemente, era um deficiente físico Foi quando ele entrou no veículo E quando passou um pouco de tempo Por volta das 3h10, 3h20 da tarde Ele acabou anunciando o assalto O que ele disse? Esse motorista, se você der alarde pra alguém Eu te mato E pegou a faca e cortou a língua dele A própria língua dele Já bifurcando a língua no meio Correto? Aí foi quando ele partiu pra cima De uma outra passageira Que estava do meu lado E cortou a cabeça A testa da menina com o teçado Aí veio pra cá, pra trás Pra fazer a limpa no pessoal Foi quando um passageiro reagiu Não queria entregar o celular Ele deu uma teçadada na cabeça do passageiro E o rapaz? Teve um outro rapaz também Ele que tentou reagir? Isso, esse que não queria entregar o celular dele Aí foi quando ele disse Tá querendo me enfrentar E cortou a cabeça do rapaz com o teçado E eles não foram únicos O seu Cícero também tem uma marca aqui no pescoço Que foi quando ele acabou abordando O motorista que é no caso O seu Cícero Quantas pessoas o seu Cícero mais ou menos Haviam dentro do micro-ondas? Mais ou menos mais oito pessoas Mais oito pessoas dentro do carro Aí quando ele disse Tu vai direitinho aí Não reage Porque senão eu vou te matar Tu tem família? Eu digo Eu tenho família Eu disse Pois é Tu tem que ter cuidado Porque senão eu vou te matar E cortou a própria língua dele Quando ele veio pra cá pra trás Pra fazer a limpa no pessoal Eu já tava em frente ao plaza Eu puxei o freio de mão Desliguei o carro E pulei do carro Aí foi na hora que ele viu Que não tinha como ele Ele sair demais O pessoal invadiu a porta do ônibus E jogaram pedra em cima dele Machucou a cara dele também, né? A cara do indivíduo E aí disse Ter um PM a paisana E conseguiu Tomar as armas dele Foi quando veio o alívio Pro senhor e pra todos os Usuários do ônibus, né? Liberou o pessoal também Que ficou de refém aqui dentro do carro, né? Os outros passageiros E agora, senhor Cícero O que você espera da polícia? Bem, a polícia dá de parabéns Porque a ação deles foi imediata, né? Não demorou muito pra chegar não, entendeu? Então foi muito bom Graças a Deus a gente tem o corpo da PM aí Pra nos socorrer O senhor Cícero e esses passageiros Tiveram a sorte, né? Que a população interviu Porque muitas das vezes Não, não conseguem E o camarada foi preso E trazido aqui pro 12º DIP Onde passa pelos procedimentos cabíveis Agora o senhor Cícero E todos os outros usuários Do micro-ônibus Que estavam no momento De terror que passaram Nesta quarta-feira Esperam que a polícia Possa ter feito um bom trabalho Mas que a justiça Também possa ajudar Não soltando este indivíduo Que estava totalmente armado Com um terçado Uma faca E uma outra faquinha Que ele usaria, né? Para o assalto E o senhor Cícero Sofreu somente Aquele arranhão Com a faca no pescoço E agora Está aliviado Porque a polícia Conseguiu intervir Eu não falei pra você Que a audácia É uma audácia Agora você imagina, né? Ele se passou por deficiente A que ponto que chega a audácia? Se passou por deficiente Pra tentar assaltar Os passageiros Dentro desse coletivo E Marcelo Asmae Esse é um coletivo Que passa ali Na avenida de Jauma Batista Que é uma avenida Principal da cidade É um cartão postal Também podemos dizer assim Da nossa cidade de Manaus E aí se passando Por deficiente Pra tentar assaltar A que ponto você vê Que chega a situação Do bandido? Eles tentam de toda maneira Despistar A condição de assaltante deles, né? A gente sabe Que teve um caso Que um motorista De micro-ônibus também Estava com o carro Passando perto de uma blitz Olhou pelo retrovisor E viu uma pessoa suspeita Era a Operação Catraca Que estava em andamento E ele acabou entrando Na Operação Catraca E na blitz Que a polícia fez No coletivo Acabou encontrando realmente Um homem armado Dentro do coletivo E esse é um caso claro Um caso clássico Desse tipo de comportamento Do assaltante A gente sabia Que antigamente Mulheres não assaltavam Mulheres não eram envolvidas Tão contumazes Não eram tão contumazes Nos assaltos Mas agora elas estão ali Aparecendo a todo momento Porque de certa forma Ainda dá uma despistada Da intenção criminosa Das pessoas que estão envolvidas Ali naquele cometimento Da infração E nesse caso aqui A gente viu Agora dá uma vontade De perguntar assim O cara vira para o motorista Trabalhador Coloca uma faca No pescoço dele E pergunta Você tem família? Aí dá vontade de falar Por que tu não tem não? Tu é filho de chocadeira? Não tem mãe? Não tem pai? Nasceu de onde? Não é Juliano? Incrível isso né? Agora é interessante né Márcia A polícia tem que ficar esperta Sabe por quê? Porque a população Também está esperta É claro que A nossa produção E a Márcia A gente não concorda Com a violência A violência gera violência Mas a população está esperta Acaba acontecendo aí Que quando o assalto Não dá certo Acaba levando o couro Da população Não foi violência Foi uma legítima defesa De terceiros né? Tem a legítima defesa Nossa onde a gente se defende E realmente existe É uma figura prevista No código penal E a legítima defesa De terceiro Alguém está sendo atacado Você vai lá e impede Que aquela pessoa ataque O terceiro Foi justa Mas sabe por que acontece isso? É porque as pessoas Estão cansadas Já de tanto assalto Nos ônibus E a população Fica revoltada Todo dia Márcia A gente tem assalto Nos ônibus de Manaus A gente sempre fala Isso aqui no 6 horas notícias A média é de 6 a 10 assaltos Por dia Dentro dos coletivos Então a população Já está cansada Acaba que sobra Para o bandido Está cansada Até a gente Que não está dentro do ônibus Sabendo da dificuldade Que passam os pais de família E todo mundo Que tem que trabalhar E tem que levar os filhos À escola Voltar para casa E viver essa violência Dentro dos nossos coletivos Infelizmente Olha só Dois homens foram presos Suspeitos de assassinar Um idoso De 76 anos Na última segunda-feira Em um sítio Em Iranduba Adriano Gonçalves Gonzaga E Tiago Rodrigues de Souza Ambos com 18 anos São suspeitos De matar Bernardo Fogás Na residência dele No ramal São Francisco Quilômetro 6 Da rodovia Carlos Braga No município de Iranduba O caso aconteceu Na noite desta última segunda-feira Por volta das 9 horas E a polícia Iniciou as investigações Assim que tomou conhecimento Do crime Que aconteceu Por meio de denúncia Os dois meliantes Esses dois Estão sendo apresentados Hoje Já estavam presos Em Manaus Porque eles cometeram Crime em Iranduba E vieram fugidos Para Manaus Estavam no bairro Monte das Oliveiras Os dois confessaram O crime Em depoimento À polícia A vítima De 76 anos Indefeso Não gostava Que as pessoas Que ele não conhecia Transitassem No terreno dele E com muita razão Porque é uma área Perigosa À noite E esses meliantes Queriam frequentar O terreno Sem autorização No momento da ação criminosa Os autores desferiram Diversos golpes de faca Além de atingirem A cabeça da vítima Com uma barra de ferro Agora a polícia Trabalha para prender Um terceiro envolvido No crime E que já foi identificado E com que intuito E dois jovens A gente está falando De jovens De 18 anos Dois jovens De 18 anos É incrível Cada vez mais As pessoas entrando No crime Cada vez mais cedo A gente sabe também Dos índices Quanto mais cedo Mais cedo morre Porque você não vê Bandido de 30 anos De 40 anos Expectativa de vida Para quem entra Na criminalidade É 25 anos 30 anos No máximo Dependendo do dia Com quantos anos Você entra Você entrou na adolescência Que é o caso deles Porque eles não cometeram Esse crime No primeiro momento Eles já vêm cometendo O crime com menores Com toda certeza Ninguém fica violento De uma hora para a outra Não Eles devem ter vindo Cometendo crimes Durante a fase Da adolescência deles Agora tem 18 anos Já respondem como adultos Foram presos os dois E um idoso de 76 anos Que hoje em dia Com toda a medicina Que a gente tem Com a tecnologia Com a vivacidade Que o indivíduo tem 76 anos Já está duro Como a gente diz Ainda consegue fazer Muita coisa Morava sozinho Tinha muita vida Pela frente ainda E foi ceifada A vida dele Por causa desses dois Quero ver eles chegarem Aos 70 e poucos anos Não chega nunca Vem cá comigo Vambora chamar a May Vambora ouvir O que a May tem Para trazer para a gente Das informações de polícia Oi May Bom dia para você Agora em definitivo Olá May Bom dia 6 e 18 Pois é Márcia Bom dia novamente Vamos continuar em Iranduba Porque um homem de 38 anos Foi feito refém E teve a família agredida Durante um assalto Por quatro homens E um adolescente Ele contou que foi abordado Na feira do Iranduba Pelos criminosos Que entraram dentro do veículo Agrediram a família E pediram para que ele Seguisse até o ramal Chegando nesse ramal Todos os familiares Foram deixados E a vítima seguiu Com os criminosos Para que eles fossem Cometer assaltos Ali no município Do Iranduba Até que um deles Um dos criminosos Foi baleado Durante uma tentativa De assalto A um mercadinho Eles ainda tentaram Chegar em um hospital Aqui em Manaus Mas eles foram Detidos antes Pela polícia Dois deles Ainda conseguiram fugir Mas os outros três Incluindo o adolescente Foram capturados Pelos policiais militares E três homens Entraram dentro Do coletivo Da linha 460 Na avenida das Torres E anunciaram Um assalto Em seguida Eles passaram A recolher Todos os pertences Dos passageiros E a renda Do cobrador Em seguida Eles pediram Obrigaram o motorista A desviar a rota Para que eles pudessem Fugir em uma área De mata O caso foi registrado No sexto distrito Integrado de polícia Onde já está sendo Investigado E um homem Ainda não identificado Foi assassinado No conjunto Cidadão 6 No bairro Nova Cidade Zona Norte De Manaus O corpo foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal E no Distrito Industrial Na zona sul de Manaus Um corpo foi encontrado E foi encaminhado 249 Manda a sua foto Não esquece de colocar O bairro Não esquece de colocar O seu nome E aí tem novidade também Porque a produção Falou que já tem vídeo Chegando Então manda O seu vídeo também Né Márcia É o que está acontecendo Na sua comunidade Vocês fazem ações Tem alguns eventos sociais Reúne a garotada Faz aquele jiu-jitsu Judô Filma isso aí Mostra pra gente Porque o que você faz Na sua comunidade De bom pra todos É muito importante pra gente E a gente quer mostrar Aqui no 6 Horas Notícias É isso aí Daqui a pouquinho Na passagem de bloco A gente já vai mostrar Algumas fotos E alguns vídeos Que o pessoal de casa Já está mandando pra gente Vamos de matéria agora Vambora Vambora trazer mais informações Olha A gente vai falar agora De política É que uma terceira CPI dos combustíveis Deu os primeiros passos Ali na Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Até deputados Que não apoiaram A abertura da comissão Querem fazer parte Dos trabalhos Nos próximos dias Deve ser apresentado O plano de trabalho Da nova CPI dos combustíveis Hoje foi a primeira discussão Em plenário O próximo passo Será analisar A legalidade E a constitucionalidade Da investigação A CPI da gasolina Avançou para a comissão De constituição e justiça Da Assembleia Legislativa Agora o presidente da casa Vai reunir os parlamentares Que devem compor A comissão investigativa Toda a cautela Está sendo tomada Para evitar que essa CPI Possa ter um questionamento Na justiça Ou que eventualmente Como popularmente se fala Que ela acabe em pizza Teve parlamentar Que não assinou o pedido de CPI Mas que agora quer participar Nós precisamos averiguar De onde é essa responsabilidade Se é dos postos de gasolina Ou se é da Petrobras Realmente Após duas CPIs frustradas A esperança agora É de que os trabalhos Serão diferentes Até porque documentos Entregues pelo PROCON Comprovam a existência De um cartel Atuando no mercado de Manaus Vamos aguardar aí Que possa realmente ter resultado Porque ninguém aguenta mais Essa oscilação Do preço da gasolina Bom, agora uma festa Um bolo diferente É que o aniversário Da BR-319 Foi comemorado Com um bolo de barro É isso mesmo Em protesto pela recuperação Da rodovia O repórter Valdir Adriano É quem acompanhou Essa situação E traz as informações Para a gente A comemoração Foi no quilômetro zero Da BR-319 Na zona sul de Manaus Onde começa a estrada A cerimônia Dos 43 anos Da rodovia federal Contou com um bolo de barro E pedras como confetes O evento foi promovido Pela associação Dos amigos e defensores Da BR-319 Nós encontramos agora Nesse aniversário De 43 anos Uma forma Diferente De comemorar Trouxemos para cá Um bolo de barro Para a gente poder Cantar parabéns Não pelo aniversário De 43 anos Mas cantar os parabéns Para a classe política Que ao longo Desses mais de 30 anos Não conseguiram resolver A licença Da pavimentação Do trecho do meio Que são 405 quilômetros Então nós viemos para cá Cantar os parabéns Chamar a atenção Da sociedade Porque a BR-319 Ela é fundamental Para a região norte Do nosso país Mas nessa festa Eles não foram Os únicos convidados A comemoração Teve direito A presença De membros Da Comissão de Defesa Desenvolvimento Econômico Estratégico e Sustentável Da Ordem dos Advogados Do Brasil Seccional Amazonas A OAB já fez uma carreata Foi a Porto Velho Foi ao Maitá Tem feito vários trabalhos Em luta Para reestabelecer O direito do povo amazonense Constitucional De ir e vir Se nós formos discutir Os outros detalhes Jurídicos e técnicos Mas esse é o primordial E hoje a BR está fazendo 43 anos Infelizmente nós não temos Nada para comemorar A recuperação total Da BR-319 Influenciaria diretamente No escoamento Da produção De diversos produtos Do Amazonas Ao resto do país Inaugurada no início dos anos De 1970 A BR-319 Funcionou até 1980 Quando ficou Intrafegado Devido a falta De manutenção Em 2005 O governo federal Decidiu fazer A reestruturação Da rodovia federal Que recebeu trabalhos No trecho inicial Até o quilômetro Do 255 E também no trecho final Entre os quilômetros 655 E 877 Contudo O trecho central Da rodovia Continuou intrafegável E as obras Foram paralisadas Desde 2009 Um outro evento Alusivo aos 43 anos Da estagnação Das obras na rodovia Deve acontecer No dia 5 de abril Na sede da OAB Aqui em Manaus Enquanto isso Resta a todos Comemorar Mesmo que seja De forma irônica Meu Deus E essa é uma novela Que não acaba nunca A gente sempre acompanha Os noticiários Da BR319 Quantas pessoas Não anseiam Por essa estrada Por essa rodovia Que vai ligar Manaus A tantas coisas Importantes do Brasil E a gente continua Esperando isso Há anos E a gente faz referência A novela Porque as novelas mexicanas Antigamente Elas não tinham fim Elas ficavam ali Contando a história Contando a história Contando a história E se arrastavam por anos É por isso que a gente diz Que novela mexicana Que parece uma novela E uma novela mexicana Com muito drama Com muita tristeza Agora eu não entendo O que está faltando Para eles ajustarem Isso para resolver Nós já passamos Por vários políticos Que vieram Conversar O que disseram Prometeram Para os amazonenses Para poder fazer Essa articulação Junto ao Ibama Está faltando Relatório técnico Está faltando laudo Está faltando um monte De coisa Para poder fazer Enfim Esse trecho Esses 400 quilômetros Ali da rodovia 319 Agora é uma tristeza A gente ainda Discutir isso Se abriram A rodovia Por que não autorizam A manutenção Há anos Quando abriram A rodovia Que asfaltaram Tudo Autoriza A manutenção Ali daquele trecho Faz os ajustes Que tiver que fazer Para poder manter O meio ambiente Para poder manter A fauna E a flora Ali daquela região A gente tem que Manter a fiscalização O problema é que o ser humano Ele briga, briga, briga Mas não mantém Um trabalho contínuo De manutenção A grande solução Ali é Abre e mantém Uma fiscalização perene Pronto Acaba com o problema E resolve logo Essa novela A gente sabe Que tem a preocupação Com o meio ambiente Que é a grande questão Mas a gente também Não pode esquecer Que ao longo Dessa rodovia Que nunca foi finalizada Existem famílias Existem crianças Existem idosos Que necessitam Dessa melhoria Desse ir e vir Que é um direito De todo mundo Então tem a preocupação Com o meio ambiente Tem Mas há pessoas Morando ali E aí Onde é que está A preocupação Com o ser humano E a evolução O crescimento A expansão Do nosso comércio Se a gente enfim Vai parar de viver Única e exclusivamente Dependente da Zona Franca De Manaus É uma grande oportunidade A gente trabalhar Outras vocações A manutenção Da 319 Então a gente precisa Realmente se preocupar Com isso E é preciso que alguém Volte os olhos Para o Amazonas Porque ninguém se preocupa Com o norte e nordeste Então se preocupa Com o sul, sudeste Centro-oeste É isso aí Vamos lá chamar as fotos Olha a gente agora Tem fotos e vídeos É isso produção Vamos colocar aí Tem fotos por enquanto Fotos de ontem Bom dia Juliano Bom dia Márcia Meu nome é Arquipo Sou do bairro Cachoeirinha E todas as manhãs Eu estou aqui ligadinho No 6 Horas Notícias Parabéns a equipe Da TV em Tempo Que faz todas as manhãs Esse trabalho lindo Para a gente Bom dia Obrigada Olha aí o Arquipo Que show A gente abre É disso que a gente Está falando Meu povo Todos os dias Olha manda o seu vídeo Também a gente quer Conhecer você Manda o seu bom dia Aqui no 6 Horas Notícias Manda o seu vídeo Ou a sua foto Vamos colocar novamente O WhatsApp 993276649 Legal o vídeo Do Arquipo Que legal o vídeo Muito obrigada A gente trabalha Para vocês e por vocês É para vocês Que a gente leva As notícias todos os dias E é para vocês E por vocês Que a gente acorda As 4 da manhã Para poder estar aqui Todos os dias Eu moro um pouquinho Mais longe Eu acordo 3 Ai meu Deus Eu acordo 4 e pouquinho E veio Não veio correndo Nem acima da velocidade Mas veio apressada Para poder chegar aqui A nossa diretora Acorda 2 e meia da manhã Nossa senhora A gente Ainda fura o pneu No caminho Pois é Diretora tem foto aí Agora para a gente mostrar Não Daqui a pouco A gente mostra Depois do intervalo Porque daqui a pouquinho Quando a gente voltar A gente vai falar Da importância da internet Mas de uma forma negativa Em que ponto A gente usar demais A internet pode ser prejudicial A gente volta já já Não sai daí não Não sai daí não